Olá galera do Vídeo Blog, estamos aqui mais uma noite reunidos para fazer a farofa do Sexta Amanhã e nós vamos instalar, né, louvando, entrando, sei lá. Enquanto isso, enquanto as meninas estão preparando a farofa, nós vamos cantar o louvor. Vamos lá galera! Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos Meu Senhor, é agradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor, tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha vida Senhor, te desejo mais do que mil bênçãos Meu Senhor, é agradar teu coração Outro bem não possuo além de ti Senhor, tu és a porção da minha herança És o bem maior pra mim O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Tu és a porção da minha herança O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor Agora! Meu Senhor És tu, Jesus Meu Senhor És tu, Jesus Vai ter espontâneo também, é? És tu, Jesus Meu Senhor És tu, Jesus Meu Senhor És tu, Jesus O meu anseio Meu anseio Meu anseio Oh! Oh! O meu anseio Meu anseio És tu, Jesus Meu anseio Meu anseio És tu, Jesus Pediu pra parar, parou Mas tu, Jesus